Música 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 Obrigado. em cima de uma ação agregantez pública para diferentes ETC, ele falou que no são reflexionar se precisava de ter uma parte de remédio se disparei a大概 de desacrediões quando se a gente não tem mais dor vamos ganhar um vaso em degustar temos que bater, então de desacrediões agora vamos ter que desacrediões para desacrediões não de desacrediões dito-se ou dos problemas mas por isso vamos ter que desacrediões para desacrediões quando o preterm, o preterm o dêver compara o que você quer dizer quando eles se desacrediões Quando ele fica em um carro, ele fica com um carro. Ele fica com um carro, porque é muito calor. Se ele fizer um desmolio, a gente pode fazer uma camada, a gente vai ter superado, o nosso carro vai ficar bem. Nós tivemos um carro de um carro, mas não vai sair de um carro. Por isso, nós vamos colocar o carro. Isso é um carro que eles estão fazendo. Mas nós também falamos. Mas nós também falamos. Nós também falamos com o presidente Dinsy, o senhor Dinsy Dinsy e o senhor, o senhor Dinsy e o senhor, o senhor Dinsy e o senhor, o senhor Dinsy e o senhor, Agora, eles estão fazendo três caminhos para quebra-se. Eles estão fazendo isso para quebra-se. Eles estão fazendo isso para quebra-se. Os carros estão fazendo isso para quebra-se. Isso precisa fazer isso para quebra-se. Nós também temos que fazer isso. Alguns dias, alguns dias, nós queremos fazer isso. Eles queremos fazer isso. Eles queremos fazer isso. Quando o lugar está chegando, nós vamos ter quebrar. Isso é o motivo. Você está falando sobre isso. Isso é verdade. Nós temos que ficarmos com isso. Mas você também diz que nós vamos ter que levar. Nós vamos ter que levar. Nós não temos que levar. Nós temos que levar. Nós não temos que levar. Nós também estamos com certeza. É verdade. Nós temos que levar. Eu quero dizer que você está dizendo. Eu vou deixar com vocês. Eu quero mostrar o meu trabalho. Eu quero ajudar que devolvamos. Nós queremos levar um salário. Nós vamos levar a água onde nos colocamos. några ali. Nós vamos fazer isso para fazer sempre. Nós vamos fazer pular. Quando precisamos fazer. Não, então, onde vamos fazer isso. O que vai acontecer. Não tem um salário. Quando eles foram colocados em algum lugar, nós vamos ter que levar. Agora vamos fazer aquele problema lá. Será que nos colocamos em 2 ou 3 dias. e aí a a que a que a que a que a que a a que a que a que a a que a que a que a que a a a que a que a a que a que que a 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